Então pessoal, nós vamos ver um vídeo hoje de como se produzir mudas de rosa do deserto. Aquela primeira bandeja que vocês viram só tinha uma planta, então foi a semente que eu comprei, mas não foi de boa qualidade, nasceu apenas 4 de 50. Essas outras já são mais antigas, então já estão com 3 meses, 4 meses essas mudas. Então vocês estão vendo que ela está caminhando bem direitinho, estão bonitas. Escolhi esse vaso, essa daí como estou mostrando agora aproveitar e dizer já foi podada, então ela já está bem desgalhada, certo? Então quando as plantas têm 10 pares de folha a gente faz a poda, certo? Então quando elas rebrotam, como essa foto que vocês estão vendo agora, já estão todas podadas, todas rebrotando, tá certo? Essa já foi numa planta mais adulta, vocês estão vendo pela grossura do caldex, aqui é outra que eu fiz a poda também, outras que já estão com os caldex bem desenvolvidos, todas elas foram feitas. Então, é simples e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que a rosa do deserto veio para ficar, viu gente? É muito fácil de trabalhar com ela. e espero que tenham gostado do vídeo.